Bom dia a todas e a todas, nesse momento tão difícil. Dizer que, na realidade, a gente só está de luto nesse momento. A gente já vem há muito tempo, desde o começo da pandemia, e a cultura, como outras profissões também, o desemprego também no nosso estado, no nosso país, mas dizer que, quando tem qualquer coisa, o primeiro a pagar é a cultura popular. Principalmente os mestres e as mestres da cultura popular, que são negros, que são negras, que trabalham na construção, que são vendedor ambulante, que trabalham no pesado, no quarto da cana. E essas pessoas são pessoas que levantam a bandeira, que honram a bandeira da cultura dos seus municípios, do nosso estado, do nosso Brasil, e são essas pessoas que são menos favorecidas. Então, essas pessoas que fazem cultura, de vários segmentos culturais. Muitas vezes, a nossa cultura popular, seja quadrilha, seja quem for, eles estão ficando fora da programação de muitos municípios, que só trazem músicas sertanejos, cantores sertanejos, e que levam o maior dinheiro do nosso cachê. E a cultura popular tem que comprovar o seu cachê. Um mestre de cultura popular que não sabe mexer no computador para se inscrever no edital para participar do São João. E dizer também que nós, artistas, temos também que se unir. A classe artista também tem que se unir. Para a gente ir atrás de espaço, na raio e na mídia de massa, porque eles só vendem o que eles querem. E a gente tem que se unir. E a nossa cultura popular não pode pagar por isso. Então, tem que chamar a atenção do prefeito, que chama as empresas privadas também, porque as empresas privadas não querem patrocinar a cultura popular. Então, tem que ajudar a nossa cultura popular, porque nós é quem sofremos e ficamos fora das programações de muitos municípios, que às vezes alguns artistas são padeados por alguns vereadores e a cultura popular fica de fora. E não podemos esquecer isso, porque a situação é muito difícil. Dizer que a nossa cultura popular, a gente também gera emprego, milhares de empregos, direto e indiretamente. Quando eu fui numa loja comprar material de maracatu agora na pandemia, que ela disse, se não tiver carnaval, se não tiver São João, nós vamos botar vários funcionários para fora da empresa. Dizer que a nossa cultura, a gente só pega dinheiro para botar no bolso, não, o dinheiro é gastado próprio aqui, a economia local. E vamos valorizar a nossa cultura popular. Muito obrigado.